Oi meus amores, demorei, mas vim trazer a resenha completa de Rosewood de Alexandre J. Desde que eu recebi esse perfume aqui, eu trouxe as minhas primeiras impressões, mas eu não voltei para falar sobre desempenho, todos os dados do perfume, como ele se comporta, notas e tudo mais. Como é Rosewood? Gente, esse perfume aqui é poderoso, muito potente e diferentão. É uma fragrância com o poder do Oriente, não é uma fragrância muito ocidental, traz aí uma presença já na saída muito amarga do açafrão. É uma nota que eu sinto muito expansiva, misto com a saída de frutas vermelhas, temos maçã, mas eu acho que a grande pegada para o meu olfato está nesse açafrão. Temos aí na saída o caramelo, que confesso que eu não sinto tanto do sor, eu acredito que ele está trabalhado aqui para dar uma quebrada nesses ânimos, nessa parte tão forte, porque creio eu que sem o caramelo ele seria mais forte. No corpo temos aí a rosa maravilhosa fechada, mista ao wood, que traz aí todo o diferencial. Gente, olha como que ele é oleoso. Traz todo o diferencial para a fragrância, o perfume fica profundo, fica meio dark, é um perfumão espetacular. Temos também uma presença de um patchouli aqui um pouco terroso, né? Que deixa tudo mais profundo, fechado e amargo, sim. É uma fragrância bem amarga, bem dark, né? E na base temos aí baunilha, temos âmbar e almíscar. Como que fica esse perfume? Gente, na verdade eu fico extremamente presa aí na questão do açafrão, na rosa, no wood, no patchouli. Então, para mim, ele é basicamente um perfume assim, muito noturno, né? Fechado, um típico perfume assim, de nicho, com cheiro totalmente diferenciado. Não é uma fragrância muito dentro da normalidade do que estamos acostumados, né? É um perfume diferenciadíssimo, de durabilidade muito boa na minha pele. Projeção aí de uma hora e meia a duas horas. É um perfumão maravilhoso, né? O cheiro é espetacular e o frasco não tem nem o que falar, né, gente? Olha isso, parece uma obra de arte muito maravilhoso. Então, essas são as minhas percepções aí do Rosewood.